A nossa TV Channel Network tem o apoio de LVF Imóveis Ellen Charkhani NCA Clinic Ótica Estilos Validade indeterminada Fonte de energia, garra, inigualável Empoderamento notório Aprende com as voltas que a vida dá Não se curva mediante aos obstáculos Acredita que é capaz Amanhece linda Dorme linda Permanece linda Traz em seu olhar o brilho que a natureza aplaude Luta pela cria Sem medo dos gigantes Mãe dos berços poderosos As mães das portas das prisões Parece frágil Mas é forte Como as águas das cataratas do Iguaçu Graças a Deus Amém Legenda Adriana Zanotto